Os lindos momentos Ouros que passamos juntos Bruto Padre Pedro, eu acho que nessa levada tá suavezinho Tá gostosinho, como diz Bruno Normal. Tá suave, tá suave Eu sou a madeira, em roda de samba já devo escolher E samba de roda sou considerado De chegar ao mundo vem de carnaval, carnaval Sou a madeira, meu peito é do corpo, o corpo da gente Vivo no recado de coração, gente Não liga tristeza, meu filho, eu sou gente Sou a madeira, trabalha tristeza, meu Deus é samba Você vai ser, você vai ser, você vai ser Com a paciência que chega ao ar Sou a madeira, é a fogueira que já vai pegar Se o povo que fica, ninguém mais apaga Apaga a braga do mundo, te roga Sou a madeira, é a fogueira que já vai pegar Se o povo que fica, ninguém mais apaga Apaga a braga do mundo, eu sou a madeira Em roda de samba já devo escolher E samba de roda sou considerado De chegar ao mundo vem de carnaval Sou a madeira, meu peito é do povo, o sangue da gente Vivo no recado de coração, gente Não liga tristeza, meu filho, eu sou gente Sou a madeira, trabalha tristeza, meu Deus é samba Que o sangue é ciente, eu sou a paciência Com a paciência que chega ao ar Sou a madeira, vem a fogueira que já vai pegar Se o povo que fica, ninguém mais apaga Apaga a braga do mundo, eu sou a madeira Sou a madeira, vem a fogueira que já vai pegar Apaga a braga do mundo, eu sou a madeira Dos lindos momentos Uhul, que passamos juntos Eu fiquei querendo Uhul, afim de te namorar Corpo quente, beijo doce Esmeraldas foram dadas pra mim Tchau.